não, 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 isso aqui é desporta ele é bom de comum, não, mas ele é desporta é tênis porque você não treina, porra porque aqui não tem jogo de tênis mas aqui é esporte da burguesia, porra não é não, tem razão, fica sem tempo natação a gente não pode andar na piscina porque? porque não abre pra população porque não abre pra população? não sei, eu vim aqui já perguntar dia, dia que a imprenta eu vim aí pegar o final de semana essa porra fechada prejuízo político, infinitamente A gente acorda de manhã com o caveirão na nossa porta. Eu tenho um vídeo meu aqui, se eu achar aqui, caveirão. Caveirão acordando. Não, na minha rua não. Não tem, não tem negro de metadeadora não. Não tem, não tem negro de metadeadora não. É, tem, tem, mas... Eu não compartilho, eu não compartilho, eu não compartilho. Então, então... Ah, está precisando. E onde a gente mora é terrível. É a faixa de Gaza. É isso, cara. Ó, tu é muito... Tu não me engana não. Ó, moda essa inteligência toda para estudar, ô sacana. Eu vou para a escola sempre, Leandro. Leandro, vai estudar, pô. Eu vou sempre. Gente, cara.